Você vê na sua tela imagens ao vivo, 10h34 agora, imagens ao vivo do Oriente Médio, fronteira sul de Gaza, a gente está vendo ali na primeira tela acima, depois fronteira entre Israel e Líbano e as cidades abaixo, cidades israelenses de Jerusalém, a gente consegue ver ao fundo ali uma mesquita e nessa imagem de praia é a cidade de Ashdod, cidade portuária em Israel, essas são as visões agora nessa live que monitora as tensões no Oriente Médio e pelo que a gente observa nesse momento a gente não está flagrando aí nenhuma explosão como já aconteceu outros dias nessa semana, a gente sempre está mostrando essa câmera aqui no Edição Manhã e acontece às vezes de a gente flagrar uma fumaça no céu, uma explosão acontecendo porque a região segue com tensão em movimento de escalada inclusive, tensão que aumenta e a cada dia aumenta também exponencialmente, ou seja, aumenta demais o número de mortos nesse conflito. O nosso governo, o governo brasileiro, segue resgatando pessoas do Brasil. Um sexto avião da Força Aérea Brasileira pousou na madrugada de hoje no Rio de Janeiro com 219 brasileiros repatriados. Nesse voo tinha inclusive 11 animais de estimação. Então chega hoje a 1.135 o número de brasileiros atendidos pela operação Voltando em Paz do Governo Federal. Só que essa lista de pessoas a serem resgatadas, ela é extensa. De acordo com a lista mais atualizada do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, restam 150 brasileiros ainda interessados em deixar a região, essa região que a gente vê aí nas imagens, área de conflito. São cerca de 120 brasileiros em Israel, cidades então abaixo aí na tela que a gente mostra, e cerca de 30 na faixa de Gaza, a primeira imagem que aparece na live aí pra você, um horizonte ali que a gente segue monitorando. E sigo falando aqui sobre guerra porque o Brasil conseguiu ontem 12 votos no Conselho de Segurança da ONU pra aprovação da proposta de resolução do conflito no Oriente Médio. Além desses 12 votos, teve ali na votação duas abstenções do Reino Unido e da Rússia. Mas os Estados Unidos, que tem poder de veto, usaram ali na reunião esse privilégio pra vetar a proposta brasileira que pedia, entre outros pontos, a criação de um corredor de ajuda humanitária pra Gaza. Situação que se agrava em Gaza, cidade sitiada, pessoas sem suprimentos médicos e pessoas sem alimento. E essa postura americana, então, de vetar a resolução que estava aprovada em ampla maioria, essa postura americana tá sendo alvo de críticas desde o ocorrido. Isso porque foi uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, e a função da ONU seria, foi criada para impedir genocídios e crimes contra a humanidade. Mas esse veto agora pode funcionar, pode ser interpretado, inclusive, como um tipo de respaldo à possível invasão israelense por terra. E isso é crime de guerra. Os Estados Unidos escolheram os próprios interesses ao invés da humanidade, é isso que analistas estão apontando. E quem perde com isso, com essa rejeição de uma resolução que propunha a paz, quem perde é o mundo, a própria paz, o direito de viver, perdemos todos, né? E a gente segue por aqui na RFTV acompanhando os desdobramentos. A gente vai continuar falando sobre isso, a gente faz aí transmissão dessas lives todos os dias no Edição Manhã, e amanhã a gente tem entrevista com uma brasileira que foi resgatada, foi trazida de Israel e vai conversar com a gente sobre a experiência dela nessa situação do mundo.